Olá meus queridos produtores, produtoras, animadores e videomakers, eu sou o Ruzi e esse é o nosso novo quadro, é de grátis? Se você é da área de audiovisual mas não é nada tradicional, prefere usar uns softwares mais alternativos, então você é dos meus e esse canal é pra você. Nós hipsters da produção preferimos usar alguns softwares gratuitos do que dar aquela craqueada de leve naqueles gigantes softwares que todo mundo usa, que todo mundo conhece, sabe o que eu tô falando? Dito isso eu vim apresentar pra vocês o software gratuito Fusion, mas uma ótima ferramenta pra nossa coleção. O Fusion não é um software novo no mercado, ele tem mais de 25 anos de desenvolvimento, então a gente pode esperar um software bem sólido, bem redondinho ali, bem certinho. Mas Ruzi, por que falar do Fusion agora? Em 2014 a Blackmagic Design, dona do DaVinci Resolve, que é bem famosinho no mercado, comprou a Ion Software Inc, que era até então a desenvolvedora do Fusion. Ela passou a modificar e melhorar o Fusion pra cacete. E daí? E aí que logo após isso a Blackmagic Design lançou duas versões do Fusion, a Fusion Studio que é paga e o Fusion gratuito. E não é só isso, o Fusion ele é cross platform, ou seja, ele roda em Windows, Mac e Linux. Ah, o Ruzi, mas ele é baseado em Nodes, ah, saco. Gente, o meu conselho pra vocês é, não sejam resistentes a Nodes, os Nodes podem ajudar a nossa vida, facilitar a nossa vida, sim, tremendamente. Por exemplo, os efeitos visuais mais complexos e pesados dos filmes que vocês veem, hollywoodianos aí, eles são feitos em Nodes. Não quero dizer, tipo assim, ah, pra ser profissional eu tenho que mexer com Nodes, blá blá blá, e... Não, mas se você não tiver a mente aberta pra Nodes, você vai ficar passando perrengue fazendo as coisas em camada. Não quero dizer que fazer em camada, fazendo After Effects, ou coisa assim, que é ruim. Cada um se adapta melhor a algum tipo de coisa. Mas tem coisa que é mais fácil fazer em camada, e tem coisa que é mais fácil, mais prático, mais completo fazer em Nodes. Assim como vai ter coisa que você vai tentar fazer em Node, que não é nada prático, vai ser muito melhor você passar pra um HitFilm da vida, um After Effects da vida. A mensagem é, vamos tentar não ser fanboys e fangirls de um software ou de alguma companhia. Eu, por exemplo, uso Blender, uso Fusion, uso Natron, Krita, uso HitFilm as vezes quando eu preciso, eu não fico só no Linux, quando eu preciso eu vou pro Windows. Uso também o Cinema 4D. Então o meu conselho é esse, vamos tentar aproveitar o que cada software tem de melhor a oferecer pra gente. Tem uma outra grande questão. Você gosta de trabalhar com camada? Você gosta do Photoshop? Você gosta do Illustrator? E todos os outros? Mas me diz uma coisa, você paga os programas da Adobe? Você paga a Adobe Cloud, sei lá o que? Não tô aqui pra pagar de moralista, tipo, ah, você não paga, mas tá usando a parada, né? Você é brasileiro? Não, não é isso. Mas nós realmente deveríamos olhar as coisas por esse lado também. Se você não tá pagando um software, você não tem muita escolha, a não ser que você esteja disposto a craquear esse software, que não é uma coisa legal. Agora, se os melhores softwares gratuitos que tem aí a nossa disposição, eles trabalham com nodes, então, o que a gente tem pra fazer? Também o quão complicado pode ficar uma árvore de nodes. Enchendo um pouco mais a bola do programa, ele foi usado em vários filmes hollywoodianos, séries, blockbusters, como... Captain America, Age of Tomorrow, Game of Thrones, Gravity, Harry Potter, Independence Day, Iron Man, Hunger Games, Thor, X-Men, entre outros. Agora eu vou parar com a falação e ser um pouco mais específico. A diferença entre o Fusion Studio e o Fusion Gratuito. A gente fica até meia-sinho, né? Porque a maioria dos softwares gratuitos que tem por aí, você faz lá o seu projeto bonitinho, vai exportar, ele limita em 720p. Ele põe uma marca d'água. Ou então ele te permite fazer upload direto pro YouTube ou direto pro Vimeo em 720p, 480p, 320p com marca d'água. Pô, o Fusion não tem isso. Não tem pegadinha, não tem marca d'água. As limitações são. Se você tiver um grande estúdio, você tem vários artistas trabalhando simultaneamente no mesmo projeto e tem que salvar o mesmo projeto e já compartilhar assets e coisas assim. Ou se você tiver que renderizar em rede, ou se você tiver uma render farm ligada à sua rede e tiver que renderizar, ou se você tiver que fazer estereoscopia 3D, isso aí só será possível na versão paga do Fusion. Outra grande limitação é que você não pode instalar plugins externos, nem plugins gratuitos, nem nada. Você só pode se virar com o que tem ali dentro, que não, é pouca coisa. É muita coisa, então, na minha opinião, não são grandes limitações. Eu só posso falar por mim, eu mesmo nunca senti falta disso e eu acho que o programa tá bem completo. Tem algumas outras limitaçõezinhas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pra não parecer que eu falei tudo assim, né? Eu e o Zinho tô longe de ser um expert em Fusion, mas o pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu aprendi, eu vou compartilhar com vocês e vou fazer alguns tutoriais e deixar aqui no canal. E, dependendo de como for, a recepção de vocês, se vocês gostarem, eu vou continuar publicando. E é isso aí, qualquer coisa vocês deixam nos comentários aí, qualquer opinião, qualquer pedido, coisas que vocês querem aprender. Se for possível e eu souber fazer, eu faço tutorial, publico aí pra vocês. Como eu sei que muitos de vocês vão me perguntar aqui no YouTube e no Facebook, mas o Zinho e o Natron... Vai bem, obrigada. O Natron é um tchutchuco de software. Ele é levinho, ele tem suas vantagens e eu vou também fazer um vídeo comparação de Natron e Fusion, vocês vão ver. Não é pra mostrar que um é melhor que o outro, coisa assim, é realmente comparando pra ver o que cada software tem de melhor. Mas o Natron tem um lugar guardado aqui no meu coração. Os tutoriais de Natron vão continuar, fica tranquilo. Se você quer realmente fazer parte dessa grande comunidade de produção audiovisual com softwares gratuitos, vou convidar que vocês entrem no nosso grupo no Facebook, Fusion e Natron Brasil. Se você gostou desse vídeo, achou útil, achou informativo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu sou o Rus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho